Beguin to Beguin, vão se aproximando do disco, a ponteira é Frida Kahlo, mantém um corpo inteiro de vantagem, já não perde mais, cruza a faixa final. Primeiro, Frida Kahlo, Beguin to Beguin, Puelga, Tigers of Iron e as demais, vamos aguardar o placar. Vitória firme de Frida Kahlo número 8, que contou com uma ótima direção do IR.